Pessoal, acabei de chegar dos Correios Essa encomenda vinda diretamente da China Acabou de chegar e vamos fazer um unboxing Que eu não lembro mais o que é Olha aqui quem chegou Letterface Massacre da Serra Elétrica Perfeito Galera, daqui a pouco A foto da coleção completa já no Instagram E se vocês quiserem o link da loja da China Eu coloco aqui nos comentários Ok? Logo aqui embaixo É isso aí Valeu